Vinha de nascer Resgar a escuridão Fazer o sonho amanhecer Resgar a escuridão Fazer o sonho amanhecer E então o amor A te vencer E a alma A liberdade Mil fogos Ardei sem saber Na luz do nosso olhar Na luz do nosso olhar A liberdade A liberdade Amém. Amém. Amém.